Eu gostaria de orar, apresentando diante de Deus todo este momento Eu gostaria que Deus falasse aos nossos corações, amém? Falasse ao seu coração, falasse ao meu coração Nós somos canais, canal de bênção em nome de Jesus Oh Deus, eu quero colocar Deus diante do teu altar todo este momento Eu creio Deus na ação sobrenatural do Senhor, Deus Sobre vidas, sobre lares, a Deus, em nome de Jesus Porque agindo Deus o Senhor, ninguém tem o poder de impedir o Senhor Eu quero te agradecer Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado o Senhor Obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém O Senhor Jesus quando esteve aqui na face da terra, andando neste mundo Ele orientou as pessoas sobre as circunstâncias que porventura viessem tentando tirar a sua paz Tentando tirar a alegria do dia a dia Então nós somos levados a cada momento a um combate Nós somos levados a cada momento, né? Ao momento a qual nós enfrentamos lutas, adversidades Mas é interessante o Senhor dizendo, né? Não vos peço que os tire do mundo O Senhor falando Mas o Senhor disse assim Mas que o Senhor Deus os livre do mal Então no meio da luta da adversidade O Senhor Ele quer batalhar juntamente conosco Eu gostaria que nós lêssemos um texto Um texto da palavra de Deus Que se encontra no livro de segunda crônica Capítulo 14, do verso 9 a 11 Que fala de um momento também de combate Que veio sobre a vida de um homem Um homem que era um rei Mas um homem com os mesmos sentimentos que nós possamos ter E o verso diz assim Segunda crônica 9 14, aliás, de 9 a 11 Zerá, o Etilpe, saiu contra eles Com um exército de um milhão de homens E trezentos carros E chegou até Maresa Então Asa saiu contra eles E ordenaram a batalha no vale de Zezé Fatah Perto de Maresa Clamou Asa ao Senhor, seu Deus E disse Senhor, além de Ti Não há quem possa socorrer numa batalha Entre o poderoso e o fraco Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus Porque em Ti confiamos E no Teu nome Viemos contra esta multidão Senhor, Tu és o nosso Deus Não prevaleça contra Ti o homem Amém Conta-nos a história deste homem Que era o rei Asa O rei Asa Ele foi bisneto do rei Salomão Ele foi o terceiro rei que foi instituído Como o rei no reino de Judá Amém O reino unido havia se dividido Dez tribos formaram o reino de Israel E as outras duas tribos formaram este reino Que é o reino de Judá A qual este que é Asa Bisneto de Salomão Ele se tornou o terceiro rei A ser instituído Após a quebra A cisão deste reino unido Até Que foi estabelecido até Salomão O nome Asa O nome Asa O significado do nome Asa É médico O nome dele é médico É aquele que cura Então Deus tinha um propósito tremendo De trazer cura De trazer restauração Às vidas Através deste homem Através deste rei Que era o rei Asa Com um agente restaurador Na sua época Então eu creio que Deus da mesma forma Quer agir através de nós Por meio de nós Neste momento Trazendo cura Trazendo restauração De uma maneira tremenda Sobre as vidas Sobre os corações Em nome de Jesus Então em meio a toda crise A qual nós estejamos passando Nós temos que ter a certeza Deus não perdeu o controle Deus não tinha perdido o controle No momento de crise A qual estava vindo Sobre a vida do rei Asa Se você ler alguns versos Os versos anteriores No capítulo 14 No começo do capítulo 14 Começa ali A discorrer sobre O começo do reinado Do rei Asa E diz a palavra de Deus Que ele reinou sobre Judá Durante dez anos E houve paz E neste momento Em que ele estava reinando E neste momento Que havia paz Sobre o reino De Judá O que acontece Ele começa a fazer Todo um Estruturar ali No reino de Judá Princípios Corretos Princípios de Deus Então em tempo de paz Meu amado irmão Não se Esmoreça Ou não se deixe Levar Por uma situação Comodista Não Seja alguém Que Deus queira Usar Neste momento De paz Também E que você edifique Neste momento De paz Coisas sólidas Na tua vida E essas coisas Sólidas na tua vida Que vão ser edificadas Neste tempo De paz Vão te dar forças Para prosseguir Adiante Asa não tinha dimensões Que a partir Do décimo primeiro ano Viria luta A diversidade Sobre a vida dele Talvez você não consiga Dimensionar Aquilo que virá Na sua vida Talvez após Alguns minutos A qual você Esteja vivendo Agora Então as coisas Vêm e a gente Não tem dimensão O que pode ocorrer Daqui um minuto Daqui uma semana Daqui a dez anos Daqui a quinze anos E Asa não tinha Essa Essa dimensão Mas o que diz a palavra Que naqueles dez anos Em que ele tinha paz Tinha paz ali Sobre o seu reino Ele faz algumas coisas Ele Ele tira Do seu reinado Todos os deuses estranhos No verso 3 No capítulo 14 No verso 3 Ele aboliu os altários Dos deuses estranhos Ele edificou As cidades Fortificadas No verso 6 Ele edificou E cercou a cidade Com muros Então naquele momento Que era o momento De paz Ele começou a projetar Coisas Coisas importantes Na vida dele Eu não sei o que Vai ocorrer Nessa semana Na sua vida Mas a palavra de Deus É assim Eu digo isso Para que em mim Tenhais paz No mundo No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo O Senhor estava falando Deste momento de combate Deste momento de aflição Que poderia vir Sobre a igreja Mas ele queria Ele estava dizendo A igreja Eu vou estar com vocês Eu vou estar Do lado de vocês Acompanhando vocês Em meio a essa Caminhada Eu não vou deixar vocês Um minuto sequer Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Do século Então o Senhor Falou isso Mas ele não isentou Você e eu Das adversidades Que porventura Venham Sobre as nossas vidas Então o que aconteceu Aqui com Asa Após esses dez anos Este homem Este rei Daquele reinado Da Etiópia Zerar Saiu contra ele Contra ele Com um exército Poderoso Um milhão De soldados Um milhão De soldados Então o que aconteceu Nós vamos ler No capítulo 14 Segundo a crônica 14 Que nós lemos Do verso 2 A 4 Diz assim Que Asa Fez o que era bom Perante o Senhor Deus Aboliu os altares Dos deuses estranhos No verso 4 Ordenou a Judá Que buscasse Ao Senhor Deus De seus pais E que observasse A lei E os mandamentos Então o que nós vamos Aprender com Asa Primeira coisa que nós Aprendemos com Asa Nessa questão É a questão Da integridade Era um homem íntegro Era um homem pleno Total Integridade É um fator Fundamental Para que nós Enfrentemos As lutas As crises Integridade Na nossa vida E ele começa A fazer isso Como eu disse Ele começa A abolir tudo aquilo Que era Contrário Aos princípios De Deus Na sua vida E eu creio Que ele fazia Como Davi fez Senhor Sonda-me Vê se há em mim Alguma coisa má Senhor Deus E me conduz Pelo caminho eterno Então nós temos Que ter Essa atitude Essa atitude De integridade Diante de Deus Dizendo Deus Eu não quero Uma aparência De crente Eu quero uma vida Plena Onde espírito Alma e corpo Esteja em concordância Andando com o Senhor E o Senhor Possa falar Comigo Em todos os momentos O Senhor Possa falar conosco Em todos os momentos Então ele começa A fazer ali Dentro dessa integridade Como um fator Fundamental Para nós Enfrentarmos As crises O que ele faz? Ele começa a fazer Uma reforma religiosa Ali No seu reinado Ele começa a abolir Toda a questão De prostituição Espiritual Que estava dentro Do seu reinado A tal ponto Sabe o que ele fez? Ele chegou a um ponto Que ele falou assim Ele tirou A mãe dele Que era a rainha mãe Do comando Por quê? Porque ela estava Agindo de uma maneira Incorreta Diz lá no verso Segunda crônica No capítulo seguinte No verso 16 Assim O rei Asa Depois também A Maaca Sua mãe Da dignidade De rainha mãe Porquanto ela havia Feito a zerar Uma abominável imagem Asa destruiu A imagem Que feita em pó Queimou no vale De Cedron Então ele teve Que tomar um posicionamento E esse posicionamento Teve que ser Um posicionamento Firme De integridade Diante do Senhor Mas algo Que ele teve Que fazer Se posicionar E algo Que era dentro Da sua casa Dentro do seu reinado Algo que envolvia ali Até um aspecto Emocional Porque a sua mãe Como a rainha mãe Ali Estava ali Juntamente com ele No comando E ele Diz a palavra de Deus Ele foi Íntegro Ele foi total Ele foi pleno Diante do Senhor Assim como a palavra De Deus diz A respeito Do rei Salomão Não precisa abrir Lá em primeiro reis Capítulo 8 No verso Diz assim 61 diz assim Seja perfeito O vosso coração Para com o Senhor Nosso Deus Para andar-lhes Nos seus estatutos E guardar-lhes Os seus mandamentos Como hoje Os fazeis Isso Deus estava falando Com o rei Salomão Seja perfeito Seja íntegro Com o Senhor Para andar Nos seus estatutos Para guardar Os seus mandamentos Que a cada dia Você possa falar com Deus Você possa Se colocar diante de Deus Dizer Deus Sonda-me Vê se há em mim Deus Alguma coisa a mais Me conduz pelo caminho eterno Senhor Se há alguma coisa A ser consertada Deus Conserte na minha vida Mas o nosso olhar Muitas vezes É um olhar Acusativo para o outro O Senhor Está dizendo Não olhe para você Olhe para dentro De você E ver onde você Precisa ser mudado Não aquele que está Do teu lado Não aquela pessoa Que está do teu lado Muitas vezes Você tem focado Na mudança De alguns dos seus familiares Mas em primeiro lugar Quem tem que mudar É você Você tem que ser Esse agente De cura Na sua família Você tem que ser Esse agente Que de uma maneira Íntegra Possa levar Cristo Dentro do teu lar E possa trazer Esse agir Curativo Dentro da tua família Em nome de Jesus E assim Asa Estava se portando O nome dele É este nome Que significa Cura Que significa Ressouração E Deus te colocou Uma pedra Que sem a lapidação Ela era uma pedra Íntegra Integral É como se você Pegasse um diamante E ele está envolto Né Numa pedra total E ali é uma pedra Contendo o diamante Mas ele não é Aquela pedra bonita Que você vê Lapidada Mas é uma pedra total Com uma integridade Total Né Que era isso Que Deus estava falando Né Na questão da integridade E quando Deus Dá ordem A Moisés Para que faça O altar O altar do Senhor É interessante Lá em Deuteronômio 27,6 Não precisa abrir Diz assim De pedras toscas Edificarás o altar Do Senhor teu Deus E sobre ele Lhes oferecerás Holocausto Deus estava falando Sobre o altar Que deveria ser feito De pedras Né Pedras brutas Né Que não passassem Por um sistema De lapidação Seriam essas pedras Que seriam as pedras Para a construção Do altar E nós temos que ter isso Né No nosso coração Essa ideia De integridade Né Da mesma forma Que Deus estava falando Com Moisés Que essa ideia De integridade Deveria fazer parte Do altar do Senhor Porque o altar Que seria apresentado Ali Do tabernáculo Era o altar Onde seria oferecido O sacrifício Devido E Deus queria receber Esse sacrifício Num altar Íntegro Num altar De pedras Íntegras Sem ter Sem ter Nenhum Manuseio Humano Nada Que pudesse roubar A integridade Da construção Daquele altar Da mesma forma A palavra de Deus diz Em 1 Coríntios Capítulo 6 No verso 19 Acaso não sabeis Vós Que vós Sois templo Do Espírito Santo Vocês são Santuário Do Deus Altíssimo Fostes Comprado Por bom preço Glorificai A Deus Os vossos Corpos Mortais Nós somos Este altar Nós somos Este altar De uma maneira Íntegra Deus quer Se manifestar Nas nossas vidas Mas que nós Tenhamos isso No nosso coração Como um altar Íntegro Diante do Senhor Em meio As dificuldades As adversidades Que venham Sob a sua vida Não bargueie A sua fé Não Não troque Por coisas Tão perecíveis Não Seja firme Seja constante Diz a palavra Deus No livro de Daniel No capítulo 12 No verso 9 e 10 Assim Vai Daniel Porque essas palavras Estão encerradas E seladas Até o fim Muitos serão purificados Daniel O Senhor diz Embranquecidos E provados Mas os Perversos Procederão Perversamente E nenhum Deles Entenderá Mas os Sábios Entenderão O Senhor Estava falando Daquele momento Em que Altares Genuínos Seriam altares Onde a glória Do Senhor Se manifestaria E eu creio Que hoje É tempo Deixe altar Íntegro Diante do Senhor Que em meio As lutas E as adversidades Que venham Sobre as nossas vidas Que o Senhor Possa se manifestar De uma maneira Tremenda Em nós E por meio De nós E a palavra De Deus É muito clara Como diz assim Neste tempo Muitos serão Purificados Muitos serão Embranquecidos Muitos serão Altares Realmente Onde a glória Do Senhor Se manifestará De uma maneira Tremenda Ainda que Deus Se manifeste Aqui de uma maneira Tremenda Mas nem todos Estão aptos Para receber Essa ação Porque não é algo Coletivo Em primeiro lugar É algo pessoal Meu amado irmão Quando nós Nos colocamos Diante de Deus Numa atitude De louvarmos Reverenciarmos O Senhor Juntamente com a comunidade Mas é algo Pessoal É um fator Pessoal E esse altar Ele tem que estar Diante do Senhor Como um altar Íntegro Com uma integridade Total E Diz a palavra de Deus Que Os sábios Vão entender isso Os sábios Vão entender E essa sabedoria Vem da parte de Deus E vai nos dar A direção correta E dando A direção correta O que acontece? Deus Ele nos Nos levará Ao lugar Correto Para conquistarmos A vitória E é isso que aconteceu No verso Que nós lemos Do capítulo De segunda crônicas 14 Quando fala Que aquele rei Do reino da Etiópia Zerá Veio contra o reino De Judá Com um milhão De soldados E quantos soldados Tinha o rei Asa O rei de Judá O rei de Judá Se você Leu um verso Antes O verso De número 8 Diz assim Que Ele edificou E prosperavam Tinha Asa No seu exército Trezentos mil De Judá Trezentos mil Soldados Asa Possuía E o reino E o reino Da Etiópia O Zerá O Etíope Ele veio com Um milhão Né Eram três vezes mais Do que Pelo menos Do que O que ele tinha Então quando ele olhou Aquele exército Tremendo Vindo Sobre ele Né A primeira coisa Que veio no coração dele É a derrota Mas Deus não queria Levá-los até aquele momento Para levá-los A derrota Deus não está Te levando A este momento De confronto Para te levar A derrota De maneira alguma Mas Deus está Te levando Neste momento Para fazer Com que a glória Dele se manifeste E que toda honra E glória Seja dele Não sua Não minha Mas do Senhor Era isso Que o Senhor Estava fazendo Deus estava Levando O rei Asa Até Aquele local Qual era o local? Nós vemos aqui De uma maneira muito clara A palavra de Zé No verso seguinte Assim Asa saiu Contra ele E ordenara a batalha No vale De Zephatar Amém? Era neste local Específico Que Asa Deveria Entrar em Confronto Contra O inimigo Né Era no local Chamado Vale De Zephatar E Zephatar Significa Torre De Vigia O que que é uma torre De Vigia? Onde o soldado Se colocava E onde o soldado Se ficava Atento Né Se nós Temos a oportunidade De ir em algumas partes Da nossa costa brasileira Você vai ver Alguns fortes Nós temos aqui Em Bertioga Nós temos em Praia Grande Lá na África Nós fomos em alguns E você vê Em pontos estratégicos Tem uma cabine E com um negócio Assim Um visor E dali As pessoas Ficavam atentas O soldado Ficava atento Porque Por ali Era o caminho Né De chegada Ou de saída Era o caminho De entrada Dos amigos E também Dos inimigos Então Deus Então Deus vai te levar Torre de vigia É onde eu quero Que você veja As astutas ciladas O inimigo E a palavra de Deus Diz que o Senhor Nos coloca Assentado Nas regiões Celestiais Em Cristo Jesus Numa posição Privilegiada Vendo Com os olhos De Deus Meu irmão Não se deixa Bater diante Dessa luta Veja Com os olhos De Deus Suba A torre da vigia E qual é a torre Da vigia? É o momento De oração Meu amado irmão É o momento De nos colocarmos Em oração É o momento De nos posicionarmos Diante do Senhor O vale Diz refatar Viria através De um posicionamento Primais De oração Então a melhor Reação Eu coloquei aqui A melhor Reação É a oração Antes de qualquer Ação Amém? A melhor Reação É a oração Antes De qualquer Ação Você se perde Muitas vezes Porque você tenta agir Antes de orar E aí o que acontece É isso que o inimigo Quer que você faça Que você saia atacando Para tudo que é lado E aí você se cansa Você se perde Na luta E você É abatido Pelo inimigo Mas o Senhor Está falando Nessa noite Com você Entre Na torre De vigia Entre Na torre De vigia Pela tua casa Entre Na torre De vigia Pelo teu trabalho Entre Na torre De vigia Antes de entrar Nessa semana De combate Lá no teu trabalho Entre na torre De vigia Tenha tua boca Fechada Ouça mais Do que fale Meu amado irmão E muitas vezes Pessoas Têm tido Atitudes contrárias Quanto a você Porque você tem Aberto a sua boca Muitas vezes Para pessoas Que você não Deveria abrir a boca Deveria ouvir mais O Senhor Porque muitas vezes As pessoas Estão do teu lado A ponto Como diz o dito Popular Pronto para puxar O teu Tapete Amado irmão Eu aprendi A ter Esse discernimento Espiritual Quando nós ficamos Aqueles dois anos Em Moçambique Primeira semana Que eu estava lá Eu coloquei Uma toalha bonita Que nós tínhamos ganhado Linda Maravilhosa Coloquei lá Para secar Fui dormir No outro dia Quanto a sua elastinha Nenhuma Por que? Um ladrão Como nós chamamos O dito popular brasileiro Pede galinha Foi lá Pegou a toalha Roubou Por que? Porque eu coloquei De uma maneira indevida Num lugar indevido Sem Sem nenhuma prudência Então o que acontece? Muitas vezes A gente Perde Algumas coisas Que Deus tem nos dado Porque a gente Não toma No zela Na torre de vigia Por aquilo que Deus Tem nos dado Ore pela tua casa Ore pelos teus Ore pelas tuas coisas Tenha cuidado Com quem entra Na tua casa Um dia abri a porta Da minha casa A gente estava mexendo Algumas coisas Entrou uma pessoa Do nada Entrou assim E começou a olhar Eu falei Jesus Só o olhar Era o olhar Como se estivesse E não tinha nada A casa estava Em reforma Estava uma bagunça Eu falei assim Deus E Deus falou comigo Olha quem entra Na tua casa Olha quem Você está Abrindo as portas Para entrar na tua casa Eu quero que você Tenha esse discernimento Da parte de Deus Porque na hora Do combate Deus vai te levar Ao vale de Zefatar A torre de vigia Entra na torre de vigia Entre no momento De oração Meu amado irmão Entre no momento De oração Clame ao Senhor E diz isso Que Asa fez isso Primeira Crônicas No livro de Crônicas 14 e 11 Diz assim Segunda Crônicas 14 e 11 Diz assim Clamou Asa Ao Senhor Seu Deus E disse Senhor Além de ti Não há quem Possa socorrer Numa batalha Entre o poderoso E o fraco Ajuda-nos Pois Ajuda-nos Pois Senhor Nosso Deus Porque em ti confiamos E no teu nome Viemos contra essa multidão Senhor Tu és o nosso Deus Não prevaleça contra nós O homem Asa estava indo contra o inimigo E ele dizia Deus Eu estou indo Senhor Porque além de ti Não há quem possa Socorrendo uma batalha Entre o poderoso E o fraco Quem era o poderoso? Era o rei Da Etiópia Quem era o fraco? Era Asa Asa tinha consciência De que nas suas forças Ele não poderia lutar Contra o inimigo Que nós possamos ter Essa consciência Que na nossa força Nós não podemos lutar Contra o diabo O nosso adversário Que nós temos aquele Que está conosco E maior é aquele Que está conosco Mas ele tem que estar conosco Nessa consciência tremenda De que ele peleja As nossas batalhas As nossas lutas E Asa diz Senhor Ele clama ao Senhor Ele clama ao Senhor Naquele local Na torre de vigia Ele clama ao Senhor Ele pede socorro ao Senhor E no Salmo 102 No verso 1 e 2 Diz assim Ouve Senhor a minha súplica Chega-te os meus Teus clamores Não ocultes o rosto No dia da minha angústia Inclina Os teus ouvidos No dia em que eu clamar Dá-te pressa Em socorrer-me Esta era a oração Do salmista No Salmo 102 Senhor Ouve a minha súplica Chega-te os meus Clamores Não oculte O teu rosto De mim Na hora do combate Porque na hora do combate O inimigo tenta lançar Uma seta No teu coração Dizendo Deus não está se importando Com você Deus não está se importando Com a tua luta Olha você está lutando Sozinho Não De maneira nenhuma O Senhor Forte e poderoso Nas batalhas Está comigo E eu quero que você Eu quero que você Se levante Nesse posicionamento Que você entre Nessa semana Nessa luta Nesse confronto Seja lá no teu trabalho Seja na tua casa Seja entre ali Onde você mora Não sei aonde Entra neste combate Realmente com esse posicionamento O Senhor está Comigo Eu sou mais do que vencedor Em Cristo Jesus E foi isso que o Salmo Está dizendo Senhor Não oculte o teu rosto No dia da minha angústia Inclina Os teus ouvidos E eu creio que Nessa noite Deus está inclinando Os seus ouvidos A ouvir o teu clamor A tua necessidade Ela não passa Desapercebida Diante do Senhor Quantas pessoas Têm chorado Têm se Passado por um momento De dificuldades Achando que Estão A lei A lei aos olhos De Deus De maneira nenhuma O Senhor diz Em Jeremias capítulo 33 3 Clama a mim Eu vou te responder Eu vou te anunciar Coisas grandes E eu creio que Deus Quer anunciar coisas grandes A pessoas nessa noite A pessoas nessa semana Mas entre na torre de vigia Entre no vale de Zefatar É o momento Do combate Mas não entre no combate De qualquer maneira Entre em primeiro lugar Na torre de vigia Entre na torre de vigia E a palavra de Deus Diz no salmo 23 4 Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque tu Estás Comigo Então vale de Zefatar A torre de vigia Era o local Do combate Nós vencemos Dos nossos combates Primeiramente Nos céus Nas regiões celestiais Salmo 103 Diz assim Bendiz a minha alma Senhor E não te esqueças De nenhum dos seus benefícios De nenhum dos seus benefícios Um Deus que cuida E zela Pela nossa vida De uma maneira tremenda Mas a terceira coisa Que eu queria falar com vocês Para finalizarmos É que para conquistarmos A vitória Nós temos que enfrentar Este combate Deus nos leva Até o vale de Zefatar Deus nos leva Até a torre de vigia Deus faz com que Os nossos olhos espirituais Sejam abertos Como foram abertos Os olhos Daquele servo Lá do profeta Eliseu Quando diante Da diversidade Diante da luta Ele chegou Diante do profeta E disse Olha tem uma multidão Lá fora Estão realmente Vindo contra nós Qual foi a oração Do profeta Eliseu Senhor Abre os olhos Do teu servo Para que veja E o que aconteceu Os olhos Daquele servo Do profeta Eliseu Foram abertos E ele viu Em volta Daquele exército Inimigo Ele viu Um exército Maior Cercando Protegendo Ali O profeta Eliseu Por que? Maior São aqueles Que estão conosco Do que O exército Que está Com o inimigo Ainda que o inimigo Venha como veio Zerá O Etíope Com um milhão De soldados Três vezes Mais Do que Asa Possuía Como Um armamento De guerra Mas Deus Estava falando Eu vou dar a vitória Eu vou dar a vitória Reconheça Que toda honra E toda glória É Para mim O Senhor Todo poderoso Lá em segunda crônica No capítulo 14 Que nós lemos No verso 9 e 10 Diz assim Zerá O Etíope Saiu contra eles Com um exército De um milhão De homens E 300 carros Então Asa Saiu contra ele E ordenara a batalha No vale De Zefatar Para lutar Contra esse exército Como eu falei Ele tinha um exército Bem menor Mas diz a palavra De Deus Que o rei Asa Ele perseverou Neste combate Nessa luta E essa Perseverança Ela tem que ter Algo fundamental Na nossa vida Que é a fé A fé É o que nos move Rumo As conquistas A fé É o que nos move Rumo As conquistas E eu quero que Nessa semana Você entre Nessa semana Com essa fé Realmente Como um gatilho Na tua vida Se posicionando Deus Eu não vejo Como vencer Esse inimigo Ele vem contra mim Como um grande Poderoso exército Mas eu falo Como Davi Tu vens contra mim Mas eu venho Contra ti Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus Dos exércitos A qual você tem Afrontado E Davi Ele se levanta E ele vence Aquele gigante E ele vence O exército Dos filisteus Porque ele foi Em primeiro lugar Não com a sua força Não com as suas armas Ele foi com o Senhor Forte e poderoso Nas batalhas E é esse Senhor Forte e poderoso Nas batalhas Que quer te levar A conquista Que quer te levar Ao local Do combate Para conquistar A vitória Em Hebreus capítulo 10 No verso 38 Diz assim Todavia O meu justo Ele viverá Pela fé E se ele retroceder A minha alma Não se compraz Nele O rei As Estava enfrentando Aquele momento De grande luta De grande adversidade Mas ele expressa Total confiança Em Deus Ele expressa Total confiança No poder Deste Deus Que é o Deus Forte e poderoso E quando ele Clama lá No verso 11 Do capítulo 14 Diz assim Clamou a asa Ao Senhor Seu Deus E ele diz assim Além de ti Não há quem Possa Socorrer Ele tinha consciência Que o Senhor Viria Como Deus Forte e poderoso Nas batalhas Lá no Salmo 144 No verso 1 O salmista Diz assim Bendito seja o Senhor Rocha minha Que adestra As minhas mãos Para a batalha E meus dedos Para a guerra Então é Deus que adestra Então é Deus Que torna capaz Você Para o combate É Deus que nos torna capaz Para o combate Eu não sei Qual o momento Que você Tem enfrentado Mas esse momento É o momento Que Deus está Tornando você capaz De enfrentar O adversário Enfrentando Enfrentando a crise No vale De Zefatar Enfrentando a crise No lugar Que era um local Aparentemente De crise Mas de enfrentarmos A crise Era isso que Deus Queria fazer Por isso que no Salmo 46 No verso 1 De Deus diz assim Que ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ele é o nosso Socorro bem presente Na hora Das tribulações E Asa Teve Isso Como Algo bem forte No seu coração E diz a palavra de Deus No verso de número 12 Do capítulo 14 De segunda crônica Diz assim O Senhor feriu os eutíopes Diante de Asa E diante de Judá E eles fugiram Asa e o povo Que estava com ele Os perseguiram até Gerar E caíram os eutíopes Sem restar Nem um Sequer Eles eram Um milhão De soldados Contra Apenas Trezentos mil Mas Quando Deus Colocou No coração De Asa Que a luta Não era de Asa Mas a luta Era do Senhor Diz a palavra do Senhor Que o Senhor É que feriu Os eutíopes O Senhor Que desbaratou Aquele grande exército E da mesma forma Eu profetizo Sobre a tua vida E da mesma forma Eu profetizo Sobre essa semana Sobre essa causa Que tem te oprimido O Senhor Peleja por você O Senhor Peleja As tuas lutas E o Senhor Vai à frente E diz a palavra Deus Que quando o Senhor Feriu ali Os eutíopes Diante de Asa E eles fugiram Deus deu força Deus deu ânimo Para que o exército De Asa Fosse atrás deles E consumasse Por completo A obra Da vitória Ali E da mesma forma Eu creio que Deus fará Eu creio que Eu vou ver testemunhos Sobre situações Que você está apresentando Nessa noite Porque eu creio que Da mesma forma Que Asa Falou com o Senhor Eu quero que você Abra o seu coração Neste momento De combate E diga como Asa Lá em segunda crônicas No capítulo 14 No verso 11 Quando ele diz assim Senhor Ajuda-nos Ajuda-nos Senhor Porque em ti Nós confiamos É isso que Deus Quer ouvir de nós Em meio a este momento De combate Esse pedido De ajuda Esse pedido Na hora do combate Para que nós Possamos Como Asa Enfrentarmos O inimigo No local Onde Deus Está Separando Como local De combate Talvez este local De combate Não é o local O qual você Gostaria de estar Mas Deus Está te levando A uma semana De combate Mas uma semana De vitória Em Cristo Jesus E eu quero orar Com você Porque a palavra De Deus diz Que o Senhor Naquele momento Fez com que Aquele exército Fosse totalmente Destituído O exército O opressor Passou a ser O exército Perseguido Eu quero Creio que nessa noite Deus está fazendo Algo de especial Eu quero que você Coloque Diante de Deus Aquilo que tem Afligido O teu coração Aquilo que tem Afligido A tua alma Eu quero que você Fale com Deus Nessa hora Eu quero que o teu Coração se coloque Diante de Deus E você Diga Deus Deus É nessa área Que eu estou Apresentando É essa área De combate Deus Que tem afligido O meu coração Senhor Porque eu creio Que o Senhor Pode fazer Muito mais Além Do que eu Possa pensar Do que eu Possa imaginar Porque operando Deus O Senhor Ninguém Absolutamente Ninguém Tem o poder De impedir Eu não sei O que tem Afligido O teu coração Eu não sei Quais são Os inimigos Ou qual é O inimigo Que tem Vindo contra você Que tem Roubado E saqueado As tuas forças Talvez Um inimigo Que tem Vindo Ali no teu Serviço E você Está desanimado Muitas vezes Até de ir Para o teu Serviço Porque chegando Ali Aquela pessoa Tem roubado As tuas forças Mas em nome De Jesus Eu declaro Um tempo Novo Sobre a tua Vida Sobre essa Situação Que tem Oprimido O teu coração Em nome De Jesus E que você Se levante Como um homem Ou uma mulher De Deus Levantando O nome Do Senhor De uma maneira Tão especial Talvez algo Esteja oprimido O teu coração Ali na tua casa Neste local De combate E você Se sente Até desanimado De voltar Ali a tua casa De voltar E estar ali Com os teus Mas o Senhor Quando corou Quando libertou Aquele jovem Que era um jovem Que estava endemoniado Aprisionado Dentro de um cemitério Andando nu Andando numa condição Tão depreciativa O Senhor O Senhor O cura O Senhor O restaura E o Senhor Diz a ele Vai e volta Para tua casa E conte aos teus Aquilo que eu fiz E eu creio Em nome de Jesus Que Deus está Restaurando vidas Nesta noite Para que voltem Como missionários Dentro da sua casa Dentro da sua família Para que através Da sua vida E dos milagres Que o Senhor Está executando Na sua vida Outros sejam tocados De uma maneira Especial Eu quero que você Entenda Que Deus Nos levará Ao lugar De batalharmos Em meio As nossas crises Deus nos levará Em primeiro lugar Ao vale De Zefatar A torre de vigia A estarmos orando A estarmos Intercedendo Mas Deus Nos dará As estratégias Devidas As estratégias Para que nós Possamos conquistar A vitória E eu creio Em nome de Jesus Que vidas Estão se posicionando E se Deus Está falando com você Pode ser que Ele se levante Uma pessoa Somente Mas não importa Essa pessoa É a pessoa Que Deus tem tocado E eu quero que você Fique em pé E no seu lugar Eu quero orar Com você Que está passando Por este momento De luta De confronto Este momento A qual chamamos Que é o momento De crise Mas não é o momento De derrota Mas é o momento Do confronto É o momento De se posicionar Diante do Senhor Mas Deus nos dá Uma orientação E a orientação Do Senhor É esta Em primeiro lugar Integridade Seja íntegro Seja íntegro Temendo o Senhor Viva com o Senhor De uma maneira Íntegra E coloque Diante de Deus A tua vida Se acerte Diante do Senhor Não deixe que nada Venha saquear A tua força O teu ânimo Mas a autoridade Do nome de Jesus Você que ficou em pé Eu quero que você Venha aqui a frente Agora eu quero orar Com você Eu quero apresentar Você Diante de Deus Porque eu creio Que aquele que começou A boa obra Ele é poderoso Para fazer muito Mais além Do que você possa Pensar Imaginar É um vale De combate Aparentemente Um vale de crise Mas é um vale De restauração É um vale De restauração E de cura Asa foi levantado Por Deus Como agente Curador Um agente Que emanava cura E da mesma forma Eu quero dizer a você Deus tem nos levantado Como igreja Como agente De cura Um agente De cura Pessoas estão aqui Nesta noite Com o coração De lacerado Muitas vezes Passando por situações Que fogem Do controle humano Mas a autoridade Do nome de Jesus Eu quero repreender Toda essa ação contrária E ordeno Bata em retirada Este espírito De angústia De tristeza De desânimo Que tem feito Com que essa vida Esteja aprisionada Em depressão Vai bater em retirada Vai bater em retirada Pelo poder e pela autoridade Do nome de Jesus Essa palavra Que tem angústia De este coração Bata em retirada Essa palavra Maldita Que foi lançada Sobre este coração Eu rejeito Eu repreendo No poder e na autoridade Do nome de Jesus Senhor Que tu estejas conduzindo Vidas Nesta noite Ao local Senhor Deus do combate Ao vale De sefatar A torre De vigia Ao momento De oração Senhor Ao momento De colocarmos As nossas vidas Diante do Senhor Deus Porque o Senhor É aquele que cura É aquele que liberta É aquele que transforma Senhor Deus Os corações E eu creio Que nessa noite Deus Vidas estão sendo Tocadas Pelo teu Espírito Vidas estão sendo Transformadas Senhor Deus Que essa semana Será uma semana De combate Mais uma semana Senhor Deus De vitória Senhor E já celebramos As vitórias Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Senhor Aleluia Senhor A tempestade O mal na paz Oh não Nunca me deixou O mal do bem O mal do mal Oh não Nunca me deixou Oh Senhor Nunca me deixou O mal do mal O mal do mal O mal do mal do mal